Vamos lá, Mauro Pedra, 1,62m, pesou 56kg, 25 anos, 3 vitórias, 4 derrotas. O Michael Estrela, 1,70m, 55,6kg, 20 anos, 2 vitórias, 1 derrota na sua carreira. E a penúltima luta, mas a gente vai trazer informação pra você. Informação que mudou aqui a história do Fatality Arena. Olha o Mauro Pedra, ele já começa batendo forte, é duro o Mauro Pedra, é muito rápido também. O Mauro Pedra entra firme, o seu oponente contra-golpeia, entrou cheio de confiança, hein? Cheio de confiança, o Michael Estrela. Ali o olhar firme, o Cruzadão passou no vácuo e já cinturou, já tentou levar contra-grave, tentou botar pra baixo, já pegou o pescoço. Acabou se virando ali, insiste ainda em deixar a luta lá embaixo, o Mauro Pedra. Insiste em deixar a luta lá embaixo, o Mauro Pedra. Aí com a guarda bem composta ali, o Michael Estrela. É a penúltima luta da noite, já passou a meia guarda ali o Mauro Pedra. Já assume uma postura de domínio. Posição de domínio pra ele, tenta travar o braço esquerdo. Vai trabalhando firme. Trava também a perna esquerda do seu oponente pra tentar tirar a direita dali de dentro, ó. Pra tirar a sua perna esquerda, na verdade. Que tá travada. Olha só, se ele conseguir levar um pouquinho mais, girar um pouquinho mais pro lado... Tá encaixado, tá pegatado. Se ele passar pro outro lado, vou pegar. E agora um abraço. Está tudo acabado. Apagou o Michael Estrela. Vitória de Mauro Pedra. Por finalização. Katagatami rápido. No primeiro round. Muita pressão, Herbert Banks. Exatamente. Mauro veio pra dentro. Jogando golpes. Conseguiu a queda. No chão trabalhou o Gronon Powell. Teve oportunidade. Ainda tava na meia guarda quando encaixou com a Katagatami. Botou muita pressão. Conseguiu chegar na lateral. A vitória de Mauro Pedra.